Firmado o seu afastamento da Câmara de Campina Grande? É, 90, 99% confirmado. Você sabe que o dia de amanhã pertence a Deus. Nós estamos realmente, já tivemos uma reunião, tivemos uma reunião com o partido do PRB, com a executiva tanto estadual como municipal, e acordamos para que a gente pudesse tirar uma licença temporária, sem fins particulares, para a gente dar ascensão ao suplente vereador Rostam Paraíba. Rostam Paraíba é um suplente vereador bem votado na zona norte da cidade de Campina Grande, precisa de mostrar uma representatividade do nosso partido naquela região da cidade, e, portanto, nós precisamos que ele ocupe um período para que ele possa encaminhar com os pretos para a região da zona leste, região que tanto me defende. E o partido tem esse interesse, e como eu acho que nós temos que acompanhar as decisões partidárias, era um compromisso nosso, nós estamos tirando, nos afastando desse período. Mas o nosso trabalho continua, o trabalho comunitário que desenvolve, continua, e pretendo continuar, inclusive fazendo esse trabalho na comissão e da reforma política que está acontecendo aí, que poderá acontecer a nível do Brasil.